Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Super Lutas, quem tirou um tempinho pra falar comigo foi o Bruno Blindado, depois da luta contra o Chris Weidman, ele vai falar aqui com a gente sobre tudo que aconteceu, vai dar um pouco da sua opinião, sobre o que ele sentiu, então Blindado, obrigado aí pelo seu tempo cara, eu sei que você deve estar na correria aí, mas valeu por mais uma presença aqui no Super Lutas. Valeu, vamos fazer um bate-bola aí, talvez um dia que era pra ser top virou uma frustração, né? É, acho que frustração é a palavra que define o que todo mundo tá sentindo Blindado, eu queria te perguntar primeiro o que que aconteceu ali, depois que ele te acertou a dedada no olho, a última dedada, né, que foram diversas ao longo da luta, como é que foi tudo? Ao momento do soco, ao momento do olho, o que que você sentiu ali? Você conseguiu pensar em alguma coisa? Quando você caiu e ele ficou te socando, você achou que o árbitro não fosse entender o que que tinha acontecido? Eu revi a luta várias vezes, né cara, e eu tava incomodado na real o tempo inteiro, né, como ele é um pouco mais alto que eu, eu tinha que sair catando ele, né, quando eu, toda vez que eu ia pra cima dele, ele, ele tava com os dedos esticados em minha direção do meu rosto, né, e não pode, na regra fala que você só tem que estar com a mão fechada ou os dedos virados pra cima, isso é regra, o árbitro fala isso no vestiário antes de você ir pro octógono, é, não sei o que eu tô falando, é regra do MMA, e cara, a luta inteira, ele, quando eu ia pra cima dele, ele esticava os dedos em minha direção, eu na hora, eu não vi maldade, né, na hora, tanto que eu tentei ser respeitoso, o mais possível, eu queria um local que tinha ele na cidade dele e queria que ele fosse ser respeitado, né, eu não queria fazer vergonha pra ele, né, assim, ia me nocautear e conversar um monte de besteira no microfone, porque a luta tava, a luta tava correndo e a luta tava indo da forma que a gente queria, né, faltava quatro minutos, acredito que tava um a um, primeiro e segundo round eu ganhei, eu dei um down nele e conectei muito mais golpes fortes, e tava no terceiro, né, e eu, e o terceiro round tava inteiro, eu nem sentei na hora do segundo round, pro terceiro, né, eu fiquei em pé mesmo ali, e de repente, cara, quando ele, e já tinha ferido o dedo no meu olho uma vez, né, eu tinha reclamado, aí a segunda, e já vinha fazendo, fazendo, daqui a pouco na outra, cara, na hora o dedo, no vídeo você vê o dedo, a metade, assim, dele, assim, rasgando o meu olho, na hora o meu instinto, a gente não treina isso na academia, não é uma dor suportável de você tomar um chute e você mancar e trocar a base, não, é no teu olho, cara, é todo inacessível, a mesma coisa que eu fiz na hora, cara, foi cair com a mão no olho, né, cara, e quando eu caí na mão no olho, se você ver o vídeo, eu caio de frente pra ele, na hora, né, eu caio, já boto a mão, quando eu vi que ele veio pra cima de mim, eu virei as costas, porque eu pensei, cara, se ele me acertar aqui na minha cara, eu não vou ter nem defesa, né, eu virei o corpo, quando eu virei o corpo, eu pensei que o árbitro ia parar pra tirar um ponto dele, né, mas não, o árbitro só é apenas que parou a luta, cara, eu levantei, bicho, a vontade que eu tava lá de sair chutando todo mundo no octono, eu levantei muito, puto, cara, muito, eu botei no chão, eu dava tapa na grade, eu não acreditava que tava acontecendo, tá ligado, e eu pedi pra ele lá no telão, e ele lá pro telão, eu ficava assim, como se fosse, eita, caralho, só que ele, só que o Mickey, eu não vi, o Bernardo que viu, o Mickey tava lá, né, quando aconteceu isso, o Mickey levantou da cadeira que ele tava e foi lá pra comissão, né, e até então eu saí do octono com a derrota, né, com o de nocaute, e eu puto, porque, cara, eu não fui nocauteado, eu nunca fui nocauteado na carreira, de repente eu fui nocauteado desse jeito, né, aí eu fui pra sala do médico, né, e quando o médico tava me examinando no meu olho, eles anunciaram que a luta foi revista, revida, revir chama, né, e deram a vitória pra ele unânime ainda, cara, aí é que é bizarro, tá ligado, foi totalmente fora regra, tá ligado, eu acredito que eu ganhei o segundo round, e outra, foi várias dedos no olho, vários, e o dele foi, e o último foi o mais grave, está na regra, tá ligado, é, uma, duas advertências, três, é disclassificação, não tem nem discussão mais, tá ligado, e foi isso que aconteceu, apenas foi lá e ficou pela vitória, tá ligado, o FCB se posicionou um pouco também, entendeu o nosso caso e pediu pra gente entrar em contato com a comissão, a comissão, pra ver a gente pode mudar esse resultado, né, seria o mais justo, né, já que já frustrou tudo, né. Sim, o John Henning, que é o narrador oficial deles, né, até comentou na sua publicação, se solidarizando, acho que veio a entender que ele tá a seu favor, que ele realmente julga que o Chris Weidman errou ali durante a luta, é, você, depois que acabou a luta, como é que foi ali os bastidores, alguma pessoa do UFC, além de te orientar a procurar a comissão, falou mais alguma coisa com você, alguém que tenha poder lá dentro, por exemplo, o Mickey, alguma pessoa te procurou pra conversar? É, todo mundo que viu a luta ficou falando, né, cara, o teu olho, pô, não pode, não sei o quê, aí o Chris Weidman, eu vi ele no vestiário depois da luta, né, e até então eu não tava puto com ele, né, que eu não tinha visto a luta, revisto a luta, revido a luta, aí eu falando que te respeitava ele e tal, aí ele falando que ele foi o adversário que ele mais assistiu, porque ele achou o cara, eu era o mais perigoso que ele tinha lutado, que teve que rever minhas lutas, e a gente trocou ideia ali, cara, mas quando eu cheguei no hotel, cara, que eu fui lá às entrevistas, ele falou tudo, só tirou o corpo dele fora, e totalmente assim, cara, eu fui ver a luta totalmente maliciosa, tá ligado, pro meu rosto, aí eu achei muito má fé dele, né. Não, é, né, de fato foi má fé o que ele falou, ele falou que a culpa é sua, que você se jogou, você tem que se proteger a todo momento, eu achei muito baixo, essa postura do Chris Weidman foi uma coisa que eu esperava que ele fosse falar, né, mas, e agora, ô blindado, você, no calor do momento, falou em revanche, acredita que não vai acontecer, o que que você, você agora com a cabeça um pouco mais fria, conversou com sua equipe, conversou ali, é, com o pessoal mais próximo, vocês decidiram o quê? Que vai, vão apelar a mudança desse jeito? A gente vai brigar pela revanche, né, o Bernardo pediu já, só que eu não conheci com o Bernardo, não, porque o Bernardo, ele vai de outro voo, ele vai pra Las Vegas, ele vai, né, e eu tô aqui, então eu tentei não ligar, mandar mensagem pra ele, apertando, até porque, e você vai deixar na mão dele, até pra não ficar mais ansioso, eu, a gente tem duas opções, né, ou é fazer uma revanche, pra junho ou julho, até porque é por causa do meu olho, que eu tenho que ir no médico, e, ou, fazer o não conteste, né, seria o mais justo o não conteste, né, pra ninguém se prejudicar mais ainda, né, porque eu já me prejudiquei, né, é uma derrota no meu currículo, uma derrota que não foi derrota, né, e, é, agora é esperar, esperar o que que eles vão, o que vão decidir aí, pra ver o que que vai acontecer, né, com os próximos capítulos, né. É, uma coisa boa que eu ouvi, blindado, que eu conversei com o Mário Yamazaki, né, o árbitro, e ele explicou que, como a luta acabou no terceiro round, não tem como mais virar no contest, então, se a comissão aprovar o seu pedido pra reverter, o que vai acontecer é, vai, o Kruisman, o Weidman, vai ser desclassificado, e você vai, é, saiu com a vitória, entende, não tem mais chance de ser o não conteste, ou você sai com a vitória, ou você sai com a derrota, por ter chegado no terceiro round, e, claro, e ele falou que deve durar em torno de um a dois meses pra eles decidirem isso, se aprovarem o que você pediu, se virar uma desclassificação pro Weidman, e você vencer, a revanche é uma coisa que você vai desejar ainda? Desejo? Não acabou, né, não acabou os nossos 15 minutos, se ele quiser fazer o embate aí pra gente sair na mão de novo, né, então, vai ficar uma história finalizada, né, até porque ele tem costume de fazer isso, né. É verdade, e agora, depois de tudo isso, como é que você tá se sentindo, cara? Cara, é ruim, né, cara, pô, pensa em voltar pra casa, dá aquela tristeza, aquela vergonha de olhar pra tua família, e, ao mesmo tempo, você fica um pouco tranquilo, porque sabe que eu fiz o meu trabalho, lutar contra o cara do nível do Chris Weidman, ah, mas ele tá mais velho, cara, o cara é experiente, ele tem o tempo, eu nunca lutei com o cara de uma entrada de queda tão rápida com o Chris Weidman, se eu não tivesse treinado, cara, ele tinha me levado muito fácil nas quedas, tá ligado? Ele é muito especialista, eu não via ele entrar nas minhas pernas, mas eu tava tão treinado no meu subconsciente, de tanto treinar aquilo ali, quando ele entrava nas minhas pernas, eu já quebrava o quadril pra sair, mas não era a coisa que eu via ele entrar nas minhas pernas. O nível do cara é surreal, assim, de West, tá ligado? É porque mostra que eu tô num nível bom também, e o povo até pergunta, né, até na conversão depois do treino, da luta, né, é verdade, porque você não foi um pouco mais agressivo, eu falei, cara, vocês acham que eu também não tô me cobrando com isso, mas eu tinha medo, ele já amarrou o primeiro round, eu tinha medo de ir pra cima dele, catar ele, e ele não botar pro chão, eu perdi mais um round, ele ia amarrar de novo o chão, eu ia fazer uma força do caralho pra levantar, se levantasse, eu tava perdendo o round de novo, tá ligado? Tanto que o segundo eu mantive a luta em pé, e fiquei batendo nele o tempo inteiro, né, fiquei batendo na distância ali, dei um down nele, só que ele levantou rápido, e assim foi, né? Ali no fim do segundo round, eu brindado, você sentiu o golpe, ou você tentou botar uma isca pra ele se abrir e você contra-atacar? Não, na hora que ele bateu, eu tava ocupando, né, eu faço muito bem esse golpe, né, de entrar com o up, eu tava tentando botar a cabeça pro lado, só que quando eu fui pro lado, ele me acertou, não foi um down, mas foi um golpe que pegou no meu queixo, né, não deu flash nada, mas dá aquela... Eu falei, epa, aí foi o que eu fiz, eu fechei, só que eu não podia botar a mão aqui, porque isso ainda tava nas minhas pernas, fechei na lateral e terminei batendo, né, e ali eu tava curtindo a luta, porque ficamos de cara a cara no outro ali, gritando, o público gritando, tá ligado? Aquela parte também foi emocionante, aquela parte também foi emocionante no final, do segundo round, ali é o jeito curto, né, cara, saber que tamo ali pra sair na mão e o público e a loucura, né? Sim, com certeza, blindado, é. Então, pra gente concluir aqui, como é que você avaliou sua performance, você gostou de como é que a luta aconteceu? Era o que vocês imaginavam que ia acontecer? Ele lutou da forma que a gente achava, o que ele mudou é que ele não deixou a perna na frente, né, pra eu chutar, ele tava, eu vi que ele tava no corner, ele tava, acho que é Thompson o nome dele, que é um 7x7, que tá com o Michel, e o Thompson é karateka, eu vi que ele tava com a base um pouco diferente, o Chris Wagner, tanto que ele não me deu mais de passar as pernas dele. O que eu mudaria era ter chutado mais a cabeça, tanto que um eu chutei e passou assim na cabeça dele, eu teria feito um pouco mais isso, e um pouquinho mais o boxe, tá ligado? Porque o boxe, também eu escolhi pra cima dele, eu tava conectando os golpes, um tipo de raspão, tava conectando, né, as mãos. Mas eu fiquei feliz, porque cada luta oferece um perigo diferente, né, cada luta é um cara chutador, um cara é bom de queda, um cara é bom de western, e o Chris Wagner é um cara que é bom de guillotine, é um cara que é bom de treino de mão, é um cara que queda muito bem, e eu tô feliz porque eu me comportei muito bem com um cara de um nível desse, tá ligado? Ah, o Chris Wagner vai sair na mão, igual antigamente? Talvez não, mas ele não vai esquecer o western, é que nem você tem na jiu-jitsu com um cara que é faixa preta, ele pode não ter o mesmo grau, mas ele vai ter a inteligência maior do que quando era novo. Então eu fiquei feliz por isso, até porque eu também não sou novinho, né, então eu fiquei feliz também assim, na real eu fiquei bem feliz assim, meu irmão me elogiou, gostou da luta, e como eu falei, né, Léo, cada luta vai ser uma forma diferente, nem sempre você não me vê eu sair na mão, feito louco, nem sempre você não me vê eu apático, mas nesse caso, eu queria lutar do meu jeito, mas sem loucuragem, porque se eu fosse uma briga franca, que eu gosto, pra mim era, eu dava chance pra ele, tá ligado? Me acertar um golpe de encontro, o Mickey Dice, que é a mesma onda ali, os três rounds, tá ligado? Então, na casa dele, é óbvio que ele ganha a luta, e ele com nível bom, tô a DCC, imagina a força que eu ia ter que fazer pra eu sair do chão, né? Seria absurdo. Então eu fui... Você definiu também as quedas no segundo round de verdade? Eu fui muito preciso nos golpes, e muito cauteloso, né, no meu posicionamento, você vê que eu troquei de base o tempo inteiro, o tempo inteiro eu tava trocando de base, o tempo inteiro. Mas tô feliz com a performance, queria ser um knockout pra fechar com chave de ouro, né, mas infelizmente não veio agora. É, vai dar tudo certo, blindado, eu espero que a comissão atenda o seu pedido, que eles avaliem, porque é o que tem que ser feito, tem que ser desclassificação, não tem como defender o que ele fez, não tem como defender a decisão da comissão ali no momento, então que eles se reúnam, reflitam e consigam trazer o resultado certo pra essa luz. Obrigado, obrigado por você ter tirado a foto com a gente, cara, eu imagino como é que deve estar a sua cabeça nesse momento, que você se recupere, que você cuide desse olho, que você volte mais forte, porque todo mundo gosta de te ir lutando, todo mundo tá do seu lado, você pode ver no seu Instagram que foi unânime o apoio a você, então siga assim, cara, siga assim, e não abaixa a cabeça não, porque você tem muito potencial. Obrigado, amigo, obrigado, Léo, até a semana que vem, vai estar no Brasil já, e vamos se falando. Beleza. Obrigado, pessoal, valeu. Valeu.